Fala nação coiote, só na manha Seguinte, eu tava esperando vocês chegarem pra eu poder ir pro trabalho Hoje eu vou mostrar pra vocês o caminho que eu faço todo dia pra ir lá pro meu trabalho Eu trabalho na oficina da Tramf aqui em Brasília E é pra lá que eu tô indo agora Bora nessa? Vamos lá Landoca, minha querida Bora nessa Vamos lá então A Tramf fica num setor aqui de Brasília Que se chama Cia O setor de indústrias E abastecimento Um pouco afastado da região central Mas isso é muito bom Porque eu acabo pegando um baita contra o fluxo O caminho até lá é bem legal Tem algumas Algumas partes bem interessantes E nós vamos passar por lá agora Com certeza vocês que assistem o motorama Já viram algumas dessas partes Hey brother Eita porra Esqueci de calibrar Caralho Eita porra É sempre bom dar uma calibrada Aqui ó Neguinho fez o sinalzinho da mão Aí tu para Aqui em Brasília tem isso O pedestre está na faixa de pedestres Basta ele dar o sinal de vida Aí todo carro ou moto deve parar pra que ele possa passar Onde é que fica o calibrador dessa bagaça Bom dia Oi oi Ai meu moço Ai meu moço Ai meu moço Desculpa moça Eu sou tão feio assim Onde tem o calibrador Onde tem o calibrador Tá funcionando não Tá funcionando não Tá jóia Obrigadão querida É Bora nessa aí Ei cabaço Agora não adianta nem mais calibrar Porque o pneu já aqueceu mesmo Então Deixa pra mais tarde Bom Imagino que muitos de vocês estejam assistindo esse vídeo Porque querem saber mais Sobre essa belíssima motocicleta que eu estou usando Yamaha XTZ 250 Lander Com certeza muitos de vocês vieram parar aqui pra saber de algumas características dela Né Não é à toa que a gente colocou aí tanta hashtag Pra poder atrair a atenção de vocês Bom Eu já tô com a Lander Faz um ano e meio Né Rodei desde então Aproximadamente 20 mil quilômetros Nesse tempo Por que que eu sei disso? Bom Porque quando eu peguei ela Ela tava com 9 mil quilômetros E agora o quilômetro de total dela Ó Odômetro 28 e 33 É 28 mil e 33 quilômetros E a moto tá inteira Tudo bem Tá quebrada aqui essa parte É Tá bastante suja Ah mas a verdade é que eu gosto de ver ela um pouquinho suja Eu acho que Ela fica até mais bonita Horário de verão São 7h26 da manhã Apesar de parecer 6h26 Eu arrumei o relógio dela ontem Cara vou te falar viu Difícil acordar no meio da noite E Pior de tudo é ir embora do trabalho de dia ainda Cara Isso é chato A Lander faz aproximadamente 27 km por litro É uma moto bem econômica É Existem diversos relatos por aí De Lander Ou o Teneres 250 Fazendo 30 km por litro Ou seja Talvez eu esteja isolando o acelerador demais Não sei Mas acontece que Além de ser bem econômica A moto é excelente Para fazer isso aqui que eu faço Ou seja Ir para o trabalho Transportar dentro da cidade É uma moto de trilha? Ah não sei se é uma moto de trilha Eu já peguei estrada com ela algumas vezes Já fiz muito passeio na terra Para trilha mesmo Estou falando de Enduro Cross Talvez não seja mais apropriada Porque a embreagem dela é muito longa Apropriada igual a uma CRF Ou uma WRF Lógico que não Está longe de ser uma moto dessas Mas é claro né Que assim como existem diversas tornadas adaptadas para Cross por aí Essa moto aqui é uma moto que pode muito bem ser adaptada Sei lá o que você tem que fazer De repente colocar um guidom desse tipo aqui Ou Também É lógico Mudar o ajuste da relação Da verdade é que trocar a relação Para um ajuste um pouco mais curto Para ela ficar mais abrupta Troca o conjunto do acelerador Tira os retrovisores As setas aí Dessa forma você vai poder transformar isso aqui em uma moto de trilha Olha o foquinho Massa Bom olha que legal onde é que nós estamos aqui né Uma região meio Walking Dead Por que Walking Dead Aí ó Ixi Aí sim hein velho Ixi Vou até atrás de você velho Bora lá Ei meu brother Ei brother Até parece que eu vou conseguir seguir o cara né O bicho está numa 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 meia Esse setor aqui é bem legal O setor militar urbano Com certeza vocês que assistem ao Motorama Já viram esses cenários aqui algumas vezes A gente gosta muito de gravar aqui Por exemplo Quem lembra da Engine Scout Estacionada bem em frente Aquele canhão ali ó Ali a gente usou de fundo Para o episódio sobre a Engine Scout Agora estamos chegando aqui em uma das curvas que eu mais gosto de fazer na cidade Vou fazer essa baita dessa curva aqui ó Acelerando mesmo Basta a gente usar a técnica do contra pêndulo Joga a moto toda para um lado Enquanto joga o corpo para o outro Você acha que vai cair Você acha que a moto vai cair E todo dia é a mesma história Você sai laser É massa Rodovia DF-003 Aqui o bicho pega um pouco mais Também conhecida como Épia Aqui dentro do perímetro urbano Eu posso sempre te pegar ela um pouco mais cedo Porque você tá doido Passa muita carreta Muito caminhão A gente que anda de moto Já sai sempre em desvantagem Competir espaço com esses veículos maiores Não é nada fácil não Como ali por exemplo Onde tem dois ônibus Eu prefiro sempre Manter uma certa distância Prefiro andar meio isoladão Sozinhão Estamos chegando aqui no trabalho Massa Pra vocês que se perguntaram Cadê o Guilherme? Não deixem de assistir o vídeo até o final Esse vídeo não terminou por aqui Guigui vai aparecer mais tarde Dando o ar da graça É isso aí XTZ250 Lander Minha moto do coração Minha companheira Aí há quase 20 mil quilômetros Nesse último um ano e meio Gosto demais de você querida Por favor não me abandone É, estamos aqui de volta Quem anima ir lá encontrar o Guilherme comigo Bora nessa Tô indo lá no trabalho dele Pra dar um abraço E é claro Receber um presente que ele disse Que tem lá pra mim Tá me esperando lá com um presente Não sei o que pode ser Ele disse que é uma surpresa E ele disse que é um troféu pra mim Então vamos lá encontrar esse garoto Tá aí ó Belíssimo Uno Mille Fire Talvez seria o equivalente Talvez seria o equivalente A CG de Coyote Porém com 4 rodas Me disseram também Que quando tem uma escada de instalação Assim em cima dele Dá um aumento de cavalo Em torno de uns 15 a 20 cavalos a mais Que o Uno ganha Quando tem escadinha Belíssima moto Lembra que eu falei pra vocês Que aqui em Brasília Quando os pedestres passam Todo mundo para Aqui a galera respeita mesmo Isso eu acho muito legal Comi muita carne Cara, muito carro Muitas motos Brasília é isso Eu não sou daqui Então Pra mim ainda é uma novidade Quer dizer Apesar de que já tem tempo Que eu moro aqui E Gosto demais daqui É uma cidade boa Uma cidade boa pra trabalhar Uma cidade boa pra Fazer as coisas É claro que assim Muito concentrado no centro Você tem algumas coisas Que são muito peculiares Por exemplo Olha só essa avenida aqui Não é uma avenida Muito bem É uma via É uma via em que Vocês não estão vendo Nenhum sinal aqui Não tem sinal Não tem esquina A única coisa que tem Pra regular a velocidade São esses pontos eletrônicos aqui Quando eu passar Embaixo de uma Eu vou mostrar pra vocês Eu tô falando Dessas maquininhas Que tiram a foto de você Caso você passe Acima de 60 por hora Chamados pardais Um camarada aqui Passando por sufoco Vamos ver o que que tá rolando Aparentemente nada O tornado dele Está redonda Com exceção Do retrovisor esquerdo Que está sem o vidro Sem o espelho Belíssimas CG's Aqui na minha frente Nenhuma com coiote Uma pena Isso deixa o meu dia Um pouco mais triste É isso aí rapaziada Cada um fazendo o seu corre Todo mundo trabalhando Vai saber que encomenda Que tem ali dentro E aquele outro lá E aquele baú O que que tem cada um Dentro de cada um Desses baús Cara Essa curiosidade Vai me deixar louco Quem é? Quem será que é? Foi aqui que pediram Um assalto com o refém? Tô esperando uma pista Então é a porra da pista Fela da p*** Vou me embananar Aqui no meio Desse paredão de carro Essa é uma das vantagens Com essa motoca Você praticamente Não fica parado Em lugar nenhum O que é muito bom Porque você não chega Atrasado nos lugares E é muito ruim Porque Sei lá Você fica meio O tempo inteiro Um pouco Agoniado Sabe? Você tem que manter A cabeça no lugar E Ter muito foco Pra não fazer besteira Chegou E sabe como é que eu sei que chegou Por causa disso aqui Olha só quem é que tá aqui Tenho certeza que quem assiste esse canal Sabe de que máquina se trata Essas são as duas motocas do Motorama Ali Quem está chegando ali Guilherme Pinheiro É isso aí que eu vou ganhar? Seria esse o meu presente? Esse é o meu troféu? Parece que sim Um belíssimo Mario Kart Não é o do McDonald's Maravilha Esse é o prêmio que eu ganho Por ter andado de moto o dia inteiro E filmado Mas não precisa de futuro não A minha jornada de hoje Se encerra por aqui Espero que vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho aí Do meu cotidiano O caminho que eu pego todo dia Pra ir pro trabalho Os desafios Os perigos Os riscos Andar de moto todo dia Porém O lado divertido também Afinal de contas Andar de moto Acima de tudo É muito divertido Se não fosse Eu tenho certeza que ninguém ia andar Porque sem dúvida Nenhuma os perigos são grandes As vantagens são grandes As desvantagens também Vocês puderam acompanhar Um pouquinho dos perrengues Que a gente passa Mas a verdade é que A gente continua valendo a pena Pelo menos por enquanto Se você tiver curtido esse vídeo Não deixe de dar seu like Embaixo dele Não deixe de se inscrever No canal também Deixar seu comentário Alguma sugestão De vídeo futuro É isso aí Já estou falando um pouco de mais Tchau Acabou